Três trouxas envolvidos em homicídios, tráfico de drogas, roubos, guerras de gangues, é uma lista extensa. E até um estupro de vulnerável. Só que eles vão passar os próximos dias aí trancados numa cela fedorenta e fria lá da Papuda, meu amigo. O trio tocava o terror entre moradores e trabalhadores das bandas de Sobradinho há muito tempo. Só que Sobradinho dois, viu? Só que a casa caiu, o cerco fechou e o pau cantou pro lado deles e você confere agora essas prisões. Chega mais, mineirinho! Wesley, sapeca, peba na minha tela, meu filho, vai! Bom dia, pessoal. Aqui o delegado Laércio, da 35ª Delegacia de Polícia. São exatamente 5 horas e 35 minutos. Estamos dando início agora a mais uma operação policial dessa delegacia, que tem como finalidade a repressão a crimes de roubo, crimes de tráfico e homicídio. Durante a operação de hoje foram presos três indivíduos, todos eles com passagens pela prática de diversos crimes. O principal deles trata-se de Wellington de Souza Lima, o índio, conhecidíssimo no meio criminal, já havia sido autuado em flagrante por essa delegacia por quatro vezes, sendo seus crimes, o principal deles, tráfico de entorpecentes e homicídio e tentativa de homicídio. O índio também respondeu por vários crimes de roubo e também respondeu por vários crimes nos termos da Lei Maria da Penha. Encontramos o índio na posse de uma arma de fogo tipo pistola .40, municiada. Encontramos também várias balanças de precisão, resquícios de droga, o valor de mil reais em espécie, diversos aparelhos de celulares oriundos do tráfico de drogas. E com isso nós tiramos das ruas de Sobradinho um dos criminosos que nós mais procurávamos por envolvimento com guerra de gangues, com homicídios e com tráfico de drogas. Mas também realizamos a prisão de Micael Teodoro Júnior, outro conhecido criminoso de nossa cidade. Micael respondeu por tentativa de homicídio, dois crimes de roubo, está envolvido também em várias passagens pela prática de crimes nos termos da Lei Maria da Penha e fora preso desde a adolescência, quatro vezes em flagrante, sempre envolvido em crimes de roubo, tráfico de drogas e na famosa guerra de gangues. Prendemos também Micael Santos Rodrigues. Este nos surpreendeu por estar na posse de duas armas longas, vasta quantidade de munição e também por possuir um kit destinado à recarga de munição utilizada por esses criminosos que vivem aí trocando tiro em via pública. Micael Teodoro Júnior